Música 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 O que é isso? Não existe. Todos os donos. Os donos têm nunca dinheiro ou não me ajudaram. Os donos são dois. O que é isso? O que é isso? O que é o que eu digo, o que eu digo é. O que eu digo é o que eu digo é o que eu digo. Entendeu? O que é isso? É isso aí. 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 É isso aí.